Rita Lobo, tenho uma certa dificuldade de variar as refeições. Quando percebo, estou comendo a mesma coisa todo dia. Alguma sugestão? Rita, help! Sibeli, eu não sei se você quer sugestão de receitas, mas não é isso que eu vou te dar, não. Porque sugestão de receita é só você entrar no site Panelinha, colocar lá o ingrediente que você tem na geladeira, na busca, e a gente apresenta uma série de alternativas, opções, sugestões pra você preparar pras suas refeições. Que bom que você está incomodada com a não variação. Sabe por quê? Quando a gente fala que a variação é tão importante, é porque ela é mesmo. É assim, cada alimento, alimento de verdade, tá? Não estou falando produto industrializado. Cada alimento, ele tem uma composição nutricional que é única, que só aquele alimento pode te dar. Então pra você consumir vários tipos de nutrientes, você tem que variar muito a sua alimentação. Você não está conseguindo variar? Primeira coisa, talvez você precise variar as compras. Em vez de você ir no mercado, na feira, e comprar sempre alface, tomate, cebola, cenoura e batata, talvez você possa experimentar um dia, comprar a selga, que você não sabe muito bem como usar. Entra no site Panelinha, tem várias receitas com a selga. O outro ponto é fazer um planejamento semanal. É muito difícil você chegar em casa e ter criatividade pra pensar numa receita nova. Você acaba fazendo as mesmas coisas e comendo as mesmas coisas. Então se você investe um pouco do seu tempo nesse planejamento, você garante uma alimentação mais variada e você também garante menos desperdício. Isso é uma coisa ótima. Olha, Sibeli, eu tenho certeza que com essas dicas simples, você vai investir um pouco mais de tempo no planejamento das suas refeições, enfim, da sua alimentação, e você vai preparar mais receitas. Então, fotografe e poste com a hashtag ReceitaPanelinha, porque a gente adora ver as nossas receitas por aí. E aí